O Jornal Terceira Via tem feito várias matérias falando sobre as irregularidades praticadas por motoqueiros em campos. O Jornal Terceira Via também já mostrou que as forças de segurança decidiram atuar. Vamos assistir na reportagem. O alvo da força-tarefa formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Segurança Pública, e Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, foi apreender motos que circulam fora dos padrões de segurança, como ausência de placas, retrovisores, alteração no cano de descarga. As operações acontecem em pontos estratégicos da cidade, como na Beira Rio, no centro, Avenida 28 de Março e em bairros de Guaruz. A bandalha no trânsito tem sido denunciada pelo Jornal Terceira Via há pelo menos um mês. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre as irregularidades praticadas por motoqueiros e também pela ação das forças de segurança que estão agindo nesse combate. Para falar sobre isso, estou recebendo aqui o Darcileu Amaral. Ele é secretário municipal de Segurança Pública. Seja bem-vindo, Darcileu. Boa tarde, obrigado. E aqui comigo o nosso querido, queridíssimo Carlos Frederico, que é o nosso colunista e vai, neste bloco, ser entrevistador. A gente vai fazer perguntas para o nosso secretário. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer nosso. Eu já queria começar perguntando para o Darcileu. O Jornal Terceira Via vinha relatando muitos casos das bandalhas durante a pandemia, que os motoboys eram as principais pessoas que circulavam pelas ruas de campos, já que todo mundo estava fazendo quarentena e tal. O que motivou vocês a saírem da Inésia, como eu falei na reportagem, para começar a agir? Foram as denúncias do Terceira Via? Então, na verdade, é uma junção de fatores que fez com que os órgãos de segurança se juntassem para poder fazer várias operações em conjunto, para a gente poder atender a demanda da população, que já estava... E também a gente estava percebendo que o número de motociclistas na cidade fazendo bandalha estava enorme. Vocês também perceberam isso? É, na cidade, assim, estava a cidade à vontade, que não tem dono. E a cidade tem dono. O dono é o campista. E a gente está devolvendo à cidade a ordem do trânsito. Logicamente que é um trabalho esgotante, um trabalho que não vai ser fácil, demorado, mas que a gente já percebe que o número de motociclistas já diminuiu fazendo essa bandalha no trânsito. Sim, a gente tem acompanhado as operações também. Você sabe de cabeça quantas motos já foram apreendidas ao longo dessas três semanas? Eu acho que vocês já começaram essas operações. Temos mais ou menos quatro semanas. Já foram mais de 60 motos apreendidas. E as principais irregularidades, quais são? Geralmente é sem capacete, falta de habilitação, alteração de características. Mas é bom deixar claro que tem notificações que é de competência do Estado, mas o Estado delegou essas competências para o DETRAN. Inclusive nós recebemos o comandante da Guarda Municipal aqui. Fabiano Mariano. O Fabiano Mariano. E ele comentou isso, da dificuldade da Guarda Municipal agir ou intervir em determinadas situações. porque competiria ou compete a Polícia Militar, o Governo Estadual, o DETRAN. Como é que vocês lidam com essas dificuldades? Na verdade, antes do Governo atual, o Governo Estadual atual, a competência era da Polícia Militar. O DETRAN, quem tem esse poder é o DETRAN. E o DETRAN delega a competência das notificações e das operações, conforme a competência do município e o MTT. E o MTT delega para a Guarda Municipal para retirar as notificações e atuar no trânsito. Então, a gente está fazendo um convênio com o DETRAN para poder a gente conseguir atuar nas notificações que são competências estaduais. Esse convênio está em fase final, mas nas competências municipais, que o Código de Trânsito deixa essa lacuna, que tem notificações que são competências estaduais, municipais e federais, tem notificações que são competências somente do município, tem notificações que são competências somente do Estado. E o que compete o município hoje fazer? É a parte de fiscalização, avanço de sinal, estacionamento irregular, motociclista sem capacete, falta de cito de segurança, uso do celular. Porém, o Código de Trânsito nos dá uma brecha no seu artigo 174, para a gente poder estar fiscalizando essa bandalha que os motociclistas estão fazendo na cidade. Então, sobre essa atuação que eles ficam fazendo, essas manobras, que ele empina a moto e ter essas... é um malabarismo, né? Você que mora no centro deve flagrar diversas vezes esse problema. Você consegue dormir bem, Fred, com isso? Não, muitas vezes eu estou fazendo um áudio, alguma coisa, uma história para a rede social e eu não consigo, porque a velocidade com que eles passam, fazendo barulho, empinando moto, aquilo dá uma sensação, esse dia parece que vai cair. E eles vivem fazendo isso no centro da cidade, em qualquer lugar, né? E tem, pega aquelas pistas que tem aquela... São largas, sim. Então, nessa pegada, dessa bandalha que eles estão fazendo, isso a gente consegue enxergar como um evento, né? Conduzir motociclista em eventos, fazendo malobarismos não autorizados pelo município. Então, esse é um dos artigos, um dos incisos do artigo 174 e que o município e a União que pode agir nessa situação. Então, a gente está agindo em cima dessas situações. Por isso que você já deve estar percebendo a diminuição desse tipo de motos que está passando aqui pelo centro, que passa em Guarulhos e determinados são bairros, né? São locais já sabidos por nós, órgãos de segurança, aonde eles costumam fazer esse tipo de malabarismo. E a gente sabe que eles não são motociclistas profissionais, não são motoboys. São pessoas mesmo da rua, de qualquer pessoa, que compram motos de leilão, que não regularizam, que andam para fazer mesmo esse tipo de bandalha e vandalismo, né? Não deixa de ser um vandalismo. É normal. Enquanto há facilidade, eles vão atuar. É igual o ladrão. Onde ele vê a facilidade, ele vai entrar para fazer um furto, um roubo numa casa. E é a mesma coisa sobre motociclistas. Então, é onde ele estava vendo facilidade, não estava vendo fiscalização. Eles estavam atuando de qualquer maneira na cidade. Fred, você percebeu também da sua casa que ao longo dessas quatro semanas diminuiu esse barulho? Diminuiu. Essa pressão de 60 motos que ele falou. É impressionante, porque isso às vezes começava... E também tem... Não quero falar dos motoboys, que foram úteis demais nessa pandemia nossa. E eles têm muitos responsáveis, tem muitos pais de família que sustentam suas famílias através desse trabalho. Mas a maneira com que eles chegam, às vezes, na porta da casa, que eles dão umas três aceleradas, entendeu? E muitas vezes tem pessoas de idade, tem criança. Aquilo irrita muito. Porque você tem uma campainha na tua casa, você tem como chamar e faz uma buzina. E muitas vezes eles não têm essa consciência. É, mas eu queria registrar também que tem muitos que são conscientes, né? Às vezes a gente pede um lanche também na nossa casa e eles nem buzinam, eles descem na porta e chamam a gente pelo nome. É muito bacana. A gente tem que destacar também. A grande maioria, né? Tem motoboys, logicamente, que faz esse tipo de bandalha. Mas a grande maioria são jovens, né? Muitas das vezes, a maioria das vezes, sem habilitação. Aventura. Com motos de leilão, né? Não regularizadas. Secretário, a fiscalização não é uma coisa fácil de se fazer, né? Não é. Um município desse tamanho, com mais de 4 mil quilômetros quadrados, cheio de distritos, localidades nas áreas rurais, que também tem muitos problemas com o uso de motociclistas e também motoristas, tá? A gente deve chamar a atenção disso. A delinquência não está só entre os motociclistas. Há motoristas e caminhoneiros, enfim, que são bem ruins. Como fiscalizar? Isso também o nosso Fabiano Mariano comentou. A dificuldade da guarda está presente em todos os locais. A Secretaria, o MTT, está presente ao mesmo tempo em vários locais. Como é que vocês administram isso? Porque, na grande verdade, a gente está num período totalmente adverso, né? A gente, tanto a Guarda Municipal, como a Secretaria Municipal de Segurança Pública, quanto o MTT, quanto a Postura, nós fazemos parte da força-tarefa de combate ao coronavírus. E aí a gente ainda tem que fazer esse tipo de fiscalização. E aí, campus é 4 mil quilômetros quadrados, vários distritos, né? E aí é bastante complicado. A gente tem que escalar pessoas no serviço extraordinário para fazer esse tipo de serviço, para juntar que existe o serviço ordinário, que é serviço diário, normal, de rotina, e o serviço extraordinário. E a gente agrega os nossos funcionários, os nossos agentes que estão de folgas, nós colocamos ele para poder nos ajudar a estar fazendo esse tipo de fiscalização. E esses veículos, perdão, esses veículos que estão sendo recolhidos nas apreensões, nas operações que vocês têm feito, eles retornam para o trânsito? Como é que é a... A grande maioria deles não retorna, devido à falta de documentação que esses veículos têm. Muitos, muitos veículos desses são de leilão. Muitos deles são de leilão. Esses, principalmente, que estão com torbal, que estão fazendo malabarismo, a grande maioria não volta. E tem alguns, sim, que eles pagam, faz lá todo o procedimento de prática que tem que fazer no pátio público, né? E daqui a pouco está de volta à cidade. Mas aí, logicamente, eles já vêm com outro pensamento, uma vez que todo dia está tendo operação na cidade em diversos pontos. O pior é quando eles compram o almoço direitinho e vai lá e coloca esses acessórios ou retiram os acessórios para ficar errado. Eles fazem questão de ficar errado. É muito comum acontecer isso, né? Porque o torbal, ele, na verdade, ele está alterando a característica da moto. Você não compra uma moto com torbal. Ele altera a característica. E a alteração de característica é a infração de trânsito. E dentro dessa questão que o Sinei estava falando, sobre a dificuldade de fiscalizar, o município é muito grande e tal, Além disso, a guarda, o IMTT e a Secretaria Municipal de Segurança Pública são órgãos compostos por pessoas que não usam armas. Ou seja, se tiver algum confronto ali com alguma dessas pessoas, né? A reação vai ficar difícil e pode acontecer uma coisa que é pior. Por isso é importante esse convênio com a Polícia Militar que você falou que está prestes a sair. É o convênio, não. Só te corrigir. O convênio é com o DETRAN para passar a competência das notificações. E esse apoio que a Polícia Militar dá? É primordial o apoio da Polícia Militar em determinados pontos que a gente faz fiscalização, locais ermos, locais que têm grande periculosidade. E aí a Polícia Militar é de suma importância. Tem um papel fundamental. A guarda ainda não está armada. Os agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, muitos deles estão armados sim, porque muitos deles são policial, como eu sou policial, estou secretário do Municipal de Segurança Pública. Então, assim, a gente arma toda a nossa operação com segurança, principalmente para os agentes, porque a gente, antes de preservar a vida das pessoas e antes de fiscalizar, a gente tem que cuidar da vida dos nossos agentes. Você também acompanha os seus subordinados nas operações? Eu estou em quase todas as operações. Secretário, rapidamente, a gente já tem um minutinho para terminar. Queria só a consideração final, mas que o senhor comentasse a questão da educação do trânsito. O senhor acha que é tão difícil assim educar os nossos motoristas, motociclistas em relação aos problemas que causam no trânsito hoje no país, na cidade? Eu acho que essa educação, ela vem de casa, na verdade, da escola, vem de berço. E, infelizmente, a gente, na nossa cidade, se você colocar o pé na faixa de pedestre para poder passar, a pessoa quase que te atropela. Aqui, em Campos, principalmente, as pessoas não têm educação no trânsito, infelizmente. E aí, a medida de coerção, de multa, é necessária para isso. Mas eu acho que as pessoas, realmente, elas têm que se conscientizar, olhar com outros olhos o trânsito, porque o trânsito mata tão quanto uma arma de fogo. A multa resolve? Multa pesada para tentar amenizar? Resolve, resolve. Mas, se resolvesse tanto, nós não teríamos tantos casos. Acho que resolve a educação. E vocês fazem essas campanhas educativas no trânsito, nas escolas? MTT, mês de setembro é mês de educação do trânsito. Então, em setembro, queremos vocês aqui de volta para a gente voltar a falar sobre esse tema e também dar explicações sobre outras questões do trânsito e segurança na cidade que a gente queria ouvir com o senhor. Ok? Muito obrigado pela sua participação. O Especial Terceira Via faz um intervalo e volta já. O Especial Terceira Via está de volta nesse quarto bloco. A gente continua com o Carlos Frederico aqui, mas agora a novidade é que a gente está recebendo a Gerlane Liri, também conhecida como Tia Gê. Ela é nossa diretora comercial do Sistema de Comunicação Terceira Via, mas também tem uma coluna social infantil no nosso jornal impresso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coluna, que apesar dela não estar saindo toda semana, ela ainda está saindo, né? O que o pessoal de casa pode esperar nas próximas semanas? Então, primeiro quero agradecer. A gente está aqui de novo, adoro esse programa. A casa nossa. Isso. Você sócia igual o Carlos Frederico. A gente está sempre juntinho. Esse é um momento lazer. Isso é muito bom. O momento descontração. Necessário. Necessário. A gente está sempre nesses momentos. Nossa vida está pesada, né, Tia Gê? E, é, por conta da pandemia, né, nós temos o tabloide, é o Via Kids, e por conta dessa situação de quarentena, situação toda, a gente teve que reduzir o nosso jornal. Então, a gente tirou o tabloide. Então, a coluna, ela entra dentro do jornal impresso. Então, tem a Tia Pathy, a Tia Gê, com os famosinhos maravilhosos. Tem a Ingrid, com a Laurinha. Então, cada semana, eu coloco um colunista infantil dentro do nosso jornal impresso. E, além disso, você coordena também a elaboração do segundo caderno. É aquela que faz a cobrança toda semana, né, Fred? E aí, nos colunistas, cadê a coluna? O que você vai trazer essa semana? Ela pega muito no seu pé? Ela é muito dura com você? Não, ela tenta. Mas ela não consegue, né? Ela é doce, né? Ela tenta, entendeu? Ela é doce, cara. Mas, não, trabalhar com o Jornal é ótimo. Ela tem humor, né? Ela tem essa forma carinhosa de pedir, e a gente vai aceitar. Por causa disso. E o que você trouxe de novidade nessa coluna pra gente dessa semana? Dessa semana? Dessa semana tem uma matéria falando sobre Maria Carlota Fernandes, que é uma campista. Fernandes Bruna, que depois de casada, que é uma campista que está na coprodução do filme do Caetano Veloso. Narciso em Férias. Narciso em Férias. E como você descobriu isso? Os informantes sempre muito carinhosos comigo. Federico, Maria Carlota está nesse filme, vi aí, já peguei alguma coisa com ela, já estou te enviando e tudo. Então, nada melhor do que ter amigos. Lembra que a Maria Carlota trabalha com o Walter Salles, o grande diretor do Brasil. Filmes famosos como Abril Despedaçado, Central do Brasil e outros tantos. Terra Estrangeira também, que é maravilhoso, que ele co-dirige com a Daniela Thomas e a Fernanda Torres. E o Fernando Alves Pinto, que protagoniza, a Laura Cardoso. Você gosta de cinema? Gosto de cinema, filocinei. Gosto, gosto de cinema. E Maria Carlota é uma pessoa que a gente tem o maior orgulho de falar dela, até porque se deixar ela não fala. Porque toda ela é law profile, nunca está em grandes fotos, em grandes eventos e falando sobre a presença dela. Porque ela é, eu acho que, tímida. Gosto de um anonimato. É, bastante. Então, mas é uma criatura fantástica, de uma sabedoria. Bom, dizem que atrás de todo homem tem uma grande mulher. Então, atrás do Walter Salles tem a grande Maria Carlota. Dizem que é ao lado também. Muito orgulho, muito orgulho de ter ser campista, porque ela hoje é hiperrespeitada e premiada pelo trabalho dela dentro da videofilms. Legal conhecer esse tipo de biografia. Você gosta de cinema? Bastante. É? Agora, então, com a pandemia não pode, então a gente fica nas séries, né? Muitas séries? O que você tem visto? Terminei agora Outlander, né? Todas as seis temporadas? São seis ou cinco? Não, terminamos agora a quinta, né? Estou aguardando a sexta. A Netflix só foi até a quarta. Então, eu busquei outros caminhos para assistir a quinta. Ah, outros caminhos exclusos, pelo visto. Não, a Fox, nada... Da telona para a telinha. Isso. Dizem que está assistindo, né? Por sua causa, né? Maravilhosa. Muito bom, muito bom. Eu não consigo ver, não tenho conseguido ver nada. Assistir a N, que já é uma forma mais delicada, uma coisa muito... Eu leio sobre todas, mas não consigo, não tenho que conseguir ver. Estou trabalhando demais. Bastante, não. Mas estou lendo muito, então acho que... Então, é... Já li 12 livros, já abriu para cá. Que maravilha, né? Caramba. Bom, né? Muito bom. Mas eu sou muito conectado, vivo muita internet, muito demais. Isso eu queria te perguntar. Eu estava fazendo uma espécie de ranking dos nossos colunistas aqui, quem tem mais seguidores. A gente vai fazer ainda uma matéria sobre isso. Os maiores... O maior número de seguidores que tem os nossos colunistas. O Fred está aí para os seus 16 mil, 17 mil, só no Instagram. No Instagram. É, mas nas outras redes você deve ter também mais seguidores. Você sabe que eu não... Você não conta? Não, o Instagram, por eu conviver muito mais com o Instagram hoje, eu não sou muito ligado às outras redes, às outras redes eu até posto para dar uma continuidade. Uma movimentação. É, mas a... Tinha a gente é ligada à rede social? Pouco. Eu só... Queria perguntar a você. Hoje a rede social, ela é importante ou necessária no teu trabalho, na tua atividade como jornalista, como colunista? De que maneira? Você não vive sem? Olha, não, não vivo sem. Eu acho que essa tecnologia chegou para ficar e você não tem como se desligar dela. Porque ela se... Houve um momento que falaram que poderia ter uma pane e ter... Acabar um Instagram, de repente, que você tem uma... Se comunica o teu dinheiro... O que seria da pandemia sem as redes sociais, gente? Me conta. Não, porque a comunicação é rápida. Eu falo pelo WhatsApp, eu falo pelo Instagram, eu faço uma pergunta, às vezes, um... Porque eu tenho dois Instagrams, né? Tem dois? É um pessoal e um que eu coloco só no início do site. Ah, essa é a verdade. Agora eu tenho que saber qual é o pessoal. Só sei o um, vamos seguir o outro também. Só sei do famoso. É, mas é porque eu... Com a pandemia, eu tinha um que estava meio desligado, meio quietinho lá. Eu falei... A vida secreta de Carlos... Vamos ativar. Vamos ativar. Não, é uma outra parte. Porque eu coloco a minha vida pessoal e profissional, minha, nesse Instagram, o Carlos Federico. A outra, eu já falo sobre moda, modelo, gente, comportamento de gente de moda. E aí, já é um outro ramo. E você que pega todo o leque, né, Fred? Você vê que o seu Instagram, ele não tem só moda, né? Você tem tudo ali. Doce que eu fico apavorada, aquela quantidade de doce, de salgado maravilhosa. Ele é saudável também. Tem poxa fruta. Eu não tenho a última coluna. Eu tenho a penúltima coluna, que é o jornal que está aqui. Realmente, eu gosto muito da tua... Você tem conteúdo. Eu acho que isso que é legal. Tem... A diagramação é muito bonita. A diagramação é muito bonita. Gente, bacana. Essa aqui é da cena passada, tá? Eu acompanho. Meio da distância, eu acompanho. Mas é, você ficou um tempo afastado por causa da pandemia? Você ficou, né? Fiquei, fiquei. Eu tenho um familiar que a gente mora junto e ela é do grupo de risco. Então, eu evito muito. Em aglomeração, eu me protejo o tempo inteiro. Eu coloco a higienização para funcionar mesmo. Ative um calçado fora da porta para sair. Mexa muito com a tua rotina, a pandemia? Muito. Bastante. Inclusive, você deixou de trabalhar. A parte emocional também fica muito. Eu sou de uma família muito afetuosa. Então, a gente tem, assim, o tempo inteiro. Não, é muito toque. A gente fala que lá em casa nós somos muito lambidos. Entendeu? Porque é muito beijo, é muito abraço. E isso, dois irmãos, isso era do meu pai e de minha mãe, passado para todos os irmãos, para todos os sobrinhos, para todos os sobrinhos netos, porque eu tenho uma quantidade imensa. E aí, todos têm o mesmo perfil. A gente, o meu pai sempre falava, você, todas as vezes, ele ensinou desde pequeno. Saiu de casa, beija todos, porque a gente está se despedindo, a gente não sabe se volta. Quando retornar, a gente tem a maior felicidade de retornar. E a gente deve acordar com isso, né? Sempre. Nós somos uma geração... É. A minha família também é muito carinhosa. E essa pandemia deixou muito isso, né? Essa tristeza. Os abraços, os afetos, os afastamentos. A gente faz chamada de vídeo duas vezes por semana, no mínimo, a família toda, né? Então, porque... Eu acho que isso aproximou também muita gente, né? A gente critica, a gente fala mal das redes sociais, das comunicações modernas. E hoje, se não fosse isso, eu não sei como seria. É uma forma de aproximar, com certeza. Muito, muito. Ajudou demais. Porque eu, praticamente, falo com meus irmãos diariamente. Somos sete ao todo e a gente se comunica o tempo inteiro e quer saber o que está acontecendo. Estão fora da cidade, moram em outros lugares? Dois moram fora e quatro aqui. E a Elane tem família grande também? Também. Sete. Sete irmãos? Sete. Comigo, né? Somos sete. Seis irmãos. Seis irmãos. E você parou no primeiro filho por quê, Tia G? Olha, cobrança. Que isso, gente. Você é daquela assim, está namorando, vai casar, vai casar, vai ter filho. Não tinha uma cobrança. Mas isso é por quê? Porque as pessoas querem mais filhos seus também na sua coluna. Exatamente. Mas aqui parou mesmo com o Hugo. Eu demorei muito tempo a engravidar, não porque tinha problemas, mas que a gente queria. Eu levei dez anos casada, a gente aproveitou bastante. Quando veio o Hugo, foi uma maravilha. E assim, eu vejo que hoje não tem condições emocional, financeiro, para ter mais de um filho. Para você se expor da sua... Por exemplo, a gente fica o tempo inteiro fora de casa. E eu vi com o Hugo, com dez meses, o Hugo foi para a creche. Então, eu só pegava o Hugo e saía às oito horas da manhã, eu só pegava ele às cinco horas da tarde. Doeu muito quando você parou? Bastante. Bastante. Ele deve doer até hoje. Até hoje. Ele está com que idade? Quinze. Já, tenho um filho de quinze anos. Quinze anos. E agora você está tendo que ajudar ele na lição de casa, né? Ele é muito responsável. Ele que ajuda a gente sobre... Está saindo? Cadê a máscara? Ele ficou muito envolvido com essa pandemia. Ele não sai de casa para nada. Se ele não pode ir para a escola, ele acha que ele tem que ficar em casa, se cuidando. E a gente tem que se cuidar do que está fora e chegar à casa. Eu queria te perguntar isso. Só para encerrar, que a gente está quase no finalzinho. Sim. A pandemia trouxe muita coisa pesada, triste, dolorosa, perdas que a gente já teve, né? Perdemos amigos ou parentes. Mas também acho que tem trazido coisas positivas, né? Como, por exemplo, essa reunião. Não só a união, essa reunião. Então, quando a gente está... Eu vejo assim, quando a gente está em família em casa, o Fred com a irmã, eu com o Hugo e o Júnior. Então, às vezes, sem essa pandemia, a gente passa despercebido. Às vezes, chega, como o Fred falou, o abraço, né? Ele sempre teve isso na família dele. E a gente não chegava à casa, a única coisa que a gente sempre fez na minha casa são as refeições juntos. A gente sempre fez isso. Então, mas o abraço, aquele coisa, vamos assistir um filme juntos. A aglomeração. A aglomeração que faltava foi muito bom. Você está sentindo falta da aglomeração, meu filho? Bastante. De umas festas, assim, bem chiques no Copacabana. Copacabana. Eu sou apaixonado por gente, eu adoro gente. Bem a terceira via, nossa redação está cheia. Isso, mexeu muito comigo, bastante. Mas esperamos que, assim, pudermos, retornemos. Não sei se o novo normal, não gosto dessa expressão, o novo normal. Eu também não gosto disso. Mas, e também o normal, também não sei o que pode ser, né? Qual o seu normal agora? O que quer ser normal, né? Mas vamos vivendo um dia de cada vez, que eu acho que é o que a gente precisa nos unir, nos abraçar, mesmo à distância, afetuosamente. Abraça as causas, abraça o próximo, de alguma forma que tenha necessidade, ao telefonema, ao vídeo. Isso aí é muito legal. Olha, a gente agradece muito a vocês dois por fazerem parte desse programa. Descontraírem a gente um pouco. E voltem sempre. Eu só falar. E abraço no Hugo, no marido, na sua família. Obrigado, meu amigo. Para vocês também. O Especial Terceira Via fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.